Hora de falar de futebol, momento do campeonato intermunicipal, o SBN Meio Dia acompanhou a partida entre as seleções de Porto Seguro e Belmonte. Joga no ar! Os dois primeiros colocados do grupo 15 se enfrentaram em Porto Seguro no jogo emocionante. O time da casa começa pressionando, mas a defesa de Belmonte não dá chance. Um jogo marcado por faltas e muitos lances perigosos das duas equipes. A seleção de Belmonte apostou nos contra-ataques rápidos, mas foi Porto Seguro quem mais fez chutes a gol e deu trabalho para o goleiro de Belmonte. No segundo tempo, muitos chutes a gol das duas seleções, mas é aos 17 minutos que o camisa 11 Caboquinho abre o placar para Porto Seguro. No contra-ataque rápido, o goleiro comete uma falta impedindo mais um gol da seleção de Porto Seguro. Dois jogadores acabam ficando no chão e o jogo fica parado por seis minutos. Na batida da falta, o goleiro faz uma bela defesa. O jogo termina com o placar de 1 a 0. Com esse resultado, Porto Seguro já está classificado para a segunda fase, mas o próximo domingo joga contra Canavieiras fora de casa. É um grupo equilibrado, difícil. A equipe aqui, todo mundo jovem, todo mundo da casa, mas o pessoal mostrou que tem seu valor, entendeu? Agora trabalhar para pensar na segunda fase, que é o nosso intuito, é chegar aí nas cabeças e brigar pelo bicampeonato. Já Belmonte joga contra a Eunápolis e ainda está na disputa de classificação para a segunda fase. É pensar em ganhar o Eunápolis e classificar em casa. A gente vai acompanhar agora os outros resultados, como é que está a classificação aí do intermunicipal, que termina no próximo final de semana aí essa primeira fase, claro. Já tem seleções aí que já estão garantidas, como a gente viu Porto Seguro, no caso de Itamaraju também. Bom, o Prado acabou... esses são os resultados aí da rodada que aconteceu ontem. O Prado, a seleção de Prado acabou vencendo Itabela por 1x0. Canavieiras venceu a seleção de Eunápolis também por 1x0. Eunápolis está totalmente fora, não tem mais chance alguma aí. Itamaraju goleou Medeiros Neto 3x0 lá dentro da casa do Medeiros Neto. Porto Seguro ganhou de 1x0 de Belmonte, como a gente mostrou na reportagem. Agora a classificação. Grupo 15 tem a seleção de Porto Seguro já classificada, porque ela não... O Belmonte no máximo só pode chegar até 11 pontos, então Porto Seguro, a seleção aí já está classificada. Belmonte e Canavieiras disputam aí a segunda vaga. Vai ser parada dura aí Belmonte e Canavieiras. Eunápolis na quarta posição, como eu disse, já está fora. Classificação agora do grupo 16, onde tem a seleção de Itamaraju. Destaque aí para a seleção de Itamaraju com 15 pontos. Isso significa 5 vitórias em... Nos 5 jogos, 5 vitórias da seleção de Itamaraju. Inclusive, na classificação geral, Itamaraju 100% de aproveitamento. É a melhor seleção hoje do Inter Municipal com 15 pontos, com 14 gols feitos e apenas 1 tomado. O detalhe aqui é que Prado e Medeiros Neto, todas as duas seleções, têm chances de classificação também. É claro que com Prado existe uma vantagem aí de 3 pontos, né? Mas Prado tem 7 pontos, Medeiros Neto 4. Todas as duas seleções têm chances aí de passar para a segunda fase. Itabela com 3 pontos já não tem mais chance, porque só pode chegar a 6 pontos. É um número inferior aí ao de Prado. Então, vai pegar fogo a próxima rodada aí do Inter Municipal. Como eu disse, a seleção de Itamaraju, na classificação geral de todas as 64 seleções, Itamaraju aí com 100% de aproveitamento, tem 15 pontos, fez 14 gols e só tomou 1. Então, uma seleção aí que com certeza vai brigar pelo título. Tchau. Tchau.